Música Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, bom dia Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em nosso coração E que possamos nós permanecermos nessa paz Com alegria que venham mais uma vez a cidade de São José do Rio Preto E hoje o que me traz aqui É um tema bastante urgente, bastante necessário Um tema que entre nós espíritas Deveria ser um pouco mais refletido e também divulgado Venho falar da imortalidade da alma Um dos princípios básicos da nossa doutrina Imortalidade da alma Todos nós acreditamos que a vida continua fora do corpo físico No entanto Há um tabu Em todo O nosso meio Não só espírita Mas em todo o meio social Quando falamos de suicídio Suicídio É um tema Que ninguém gosta de abordar Geralmente Existe um preconceito Quanto a se falar de suicídio Porque até então Acreditava-se que quanto mais falava Mais se propagava a ideia Mas não foi isso que detectou A OMS Organização Mundial de Saúde A OMS Preocupada com os altos índices de suicídio no mundo Ela faz uma pesquisa que dura Cerca de 10 anos De 2002 a 2012 Fizeram acompanhamento anual Dos números Dos óbitos através do suicídio E em 2014 A OMS lança ao público Os números dessa pesquisa Por ano Por ano Guardem isso A OMS A OMS Detectou Que 800 mil pessoas Retiram a sua vida Pelas portas do suicídio 800 mil pessoas Por ano A cada 40 segundos Uma pessoa tira a sua vida No mundo todo Desiste de viver No Brasil 32 pessoas Por dia Resolve dar cabo Da sua vida São números Alarmantes São números Estarrecedores E nós percebemos Então Assim também Como a OMS Que o silêncio Que fizemos Ao longo das décadas Não serviu Para diminuir Esses números O número de suicídio Vem aumentando Lentamente E esses números Começam a Incomodar demais Todo o setor Da nossa sociedade Os governantes Se preocupam A sociedade Se preocupa E nós também Nos preocupamos Porque suicídio Hoje é caso De saúde pública Assim também Como a dependência Química Então a OMS Lança um apelo Internacional Para que no mês De setembro Nos ocupemos Em falar da vida Da valorização Pela vida Então este ano Nós tivemos O setembro mais Amarelo da história Porque as pessoas Que trabalham Com a divulgação As pessoas Que estão Engajadas Na luta Pela valorização Da vida Falaram Abertamente Que suicídio Tem tratamento Ideias de suicídio Pode ter tratamento Sim Que suicídio Muitas vezes Está associado A uma patologia De ordem mental Coisas que Até hoje Ainda Nós ainda Não fizemos A ligação Mas esse estudo Elas é uma doença Psíquica É uma doença De ordem mental Essa é uma das causas Mas nós vamos Falar hoje De várias Outras ocorrências Que podem levar A pessoa a suicídio E o principal Que essa Ideação suicida Tem tratamento Então o que Que a doutrina Nos ensina A doutrina espírita Nos ensina Que nós Somos Espíritos E depois Que saímos Do corpo físico Continuamos A existir Fora do corpo físico No mundo espiritual Que somos Espíritos Imortais Não tem como Morrer Tem como Deixar o corpo físico Mas morrer Não tem jeito Nós muitas vezes Temos que entender Que vida É uma só Nós temos Várias existências Mas vida É uma só Depois que o criador Nos criou Somos Uma vida Que vai viver Eternamente Nós temos Várias existências Ora estamos Na matéria Ora estamos Fora da matéria Então Nós somos Um espírito Que já viveu Muitas reencarnações Um outro Princípio Básico Da doutrina espírita A reencarnação E hoje Nós estamos Aqui Envergando Mais uma veste Mais um corpo Afim de que Reaprendamos E também Aprendamos Algumas lições Então Então nesse Ir e vir Eu vou Somando Experiências Nem sempre Boas Algumas Vezes Muito Boas Mas essa existência É só mais uma De muitas Que eu já vivi E hoje Eu sou o produto Que não é o produto Final Porque eu Continuo a Evoluir A me melhorar A desejar Querer ser Alguém Muito melhor Do que eu sou Hoje Então Precisamos Falar disso Que nós somos Espíritas E acreditamos Que a vida Continua E que o suicídio É uma porta Falsa Não podemos Malbaratar A oportunidade De viver De estar no corpo E experienciar E aprender E evoluir Por isso Meus irmãos Nessa manhã Eu venho fazer Esse convite Para que entendamos Que é necessário Falar Que vale a pena Viver Não importa Se a nossa vida Tem problema Se nós temos Dificuldades Se nós temos Doenças O que importa É que eu estou Tendo a oportunidade De continuar Na matéria Afim de que Eu possa Me sublimar Me melhorar Aprender Veja bem Quando reencarnamos Depois de um período No plano espiritual É hora de renascer Deus é justo Deus é misericordioso Deus é bom Nós temos Apagado As nossas digitais Nosso CPF O nosso RG Nós temos Apagado A nossa fisionomia Nós temos Apagado Da nossa memória Muitas coisas Que fazem Referência Aquela existência Ou a vida Naquele período Quando eu vou Renascer É uma nova Pessoa Num novo corpo Com oportunidades De aprendizagem O que que Deus Não apaga A nossa memória Emocional A memória Emocional Não se apaga Ela é Preservada Então Nascemos Num corpo Novo Só com os Mesmos Sentimentos Por isso Por isso Muitas vezes Encontramos Em crianças Na mais Tenra idade Conflitos Existenciais Que não se Explicam Por que muitas Vezes As crianças Já vão Apresentando Um comportamento Que faz Lembrar As crises De um adulto Por que muitas Vezes Nós somos Acometidos De um sentimento Que não sabemos De onde vem O estado Emocional Diferenciado Por que são Essas emoções Que trazemos Para corrigir Então A nossa Memória Emocional Ela é Preservada A fim de que Com novas Oportunidades Na matéria Eu vá Aprendendo A conviver Com esses sentimentos A fim de Harmonizá-los A fim de Harmonizar a mim E ao lugar Que eu estou Inserido Ou junto com as pessoas Que estão comigo Sentimento Não se apaga Sentimento Sentimento Ele evolui Ele sublima Mas apagar Não tem jeito Então Muitas vezes Quando as pessoas Decidem Tirar As suas vidas Deixar De viver Essa experiência Na verdade Algo tem Que ser dito As pessoas Não querem Morrer Elas Querem Acabar Com o Sofrimento E é esse O entendimento Do suicida Ele quer Acabar Com esse Sofrimento Neste Momento Quando as pessoas Decidem Pelo Auto Extermínio Ela está Com a percepção Da realidade Adulterada Então ela não faz A conexão Pensando assim Os meus entes Vão sofrer As pessoas Que eu amo Vão se sentir frustradas Não se pensa assim Esse raciocínio É lógico Para nós Que estamos de fora Da situação Mas para quem Estar dentro Ele pensa em Acabar Com o sofrimento Dele Então não podemos Julgar Não podemos Condenar Geralmente Como a OMS Chegou a essa Conclusão Que todo suicida Ele tinha Um diagnóstico De uma doença Patológica Às vezes não Diagnosticada Mas tinha uma doença Ele vai fazendo Alguns alertas Lógico que tem Algumas pessoas Que tem propensão A ideias A ideação suicida Existem alguns Grupos de risco No caso O depressivo O depressivo Ele pode sim Ter uma tendência Ao suicídio Por que? A depressão É uma doença De ordem mental É um transtorno De ordem mental Um transtorno De humor Então no período De depressão Você pode sim Ter ideias Suicida Todo depressivo Tem ideia Suicida? Não Não Mas todo Suicida Tem uma patologia De ordem mental Porque ninguém De posse Da sua Consciência Da sua Verdade É capaz De atentar Contra a sua vida Se tem esses pensamentos É porque Alguma desarmonia Há na sua maneira De pensar E de visualizar O muro Então o depressivo Que nós entendemos Hoje a patologia Que é uma patologia Veja bem Depressão É falta É falta de vontade É preguiça E não é A medicina Chegou a conclusão Que é uma Desarmonia Que é Uma patologia Que que o médico Materialista Ele vai afirmar Que a depressão É um problema Na química Do cérebro Ela é de ordem física Os médicos Materialistas Vão dizer assim Olha A depressão É um problema Na química Do cérebro Não se sabe Por que O cérebro Para de produzir Alguns hormônios Que são neurotransmissores E a pessoa Vai perdendo A vontade De viver Vai perdendo A alegria Vai perdendo O sono Muitas vezes Perde peso Perde libido Perde O prazer De fazer as atividades Que fazia antes Todo um quadro De sintomas Que são graves Então assim É diagnosticado Realmente A depressão Então Desde 1930 A medicina Olha com outros olhos O processo Depressivo E nós também Temos que entender isso Quando nós temos Um ente querido Que se encontra Nesse Quadro De depressão É preciso Ajuda médica É preciso Buscar os profissionais Para que ele Possa receber ajuda E sair desse quadro Então Então muitas Muitas vezes O que que acontece Pela falta De informação Nós julgamos Demais as pessoas E olhamos Para o depressivo E vamos dizer assim Levante dessa cama Você não tem motivo Para isso Veja bem Você tem um bom emprego Você tem familiares Maravilhosos Filhos lindos Um marido Que te ama Uma esposa Maravilhosa E está aí Depressivo Eu vou te pegar E vou te levar Num bairro Bem pobre Para que você veja O que é sofrimento Aí você vai dar Valor A sua vida Meus irmãos Isso é uma violência Isso não ajuda O que que vai ajudar Realmente Você compreender Que ele está Cometido de uma doença E precisa de tratamento médico Porque quando você tem Esse proceder De julgamento O depressivo Ele tende A promover Um fenômeno Que chama Retraimento Ou reclusão social Ele vai Se isolar Ele não quer ouvir Que ele não tem vontade Ele não quer ouvir Que ele está com frescura Ou que está com corpo mole Então a tendência dele É se isolar Do mundo Para não ouvir As críticas Porque quando está Com depressão Muitas vezes Nós não temos vontade De levantar da cama Não temos vontade De pintar um cabelo De cortar uma unha De escovar o dente Estamos entregues Porque realmente No seu corpo Está faltando hormônios Como a noradrenalina A serotonina A dopamina Porque que são hormônios Que vai produzir Fisicamente O bem estar A alegria O prazer Então realmente É um problema Físico Da química Do cérebro Mas como nós somos Espíritas Nós sabemos também Que existe um problema De cunho espiritual André Luiz Ele nos afirma Que Toda matriz Das enfermidades Se encontra No perispírito Então se a doença Já está No meu corpo Físico É porque Ela já se apresentou No corpo Perispiritual Entendeu? O corpo físico É a última instância Mas essa doença Ela foi gerada Do meu corpo Astral Plasmou-se A enfermidade Num dos veículos De manifestação Do espírito O que que Allan Kardec Nos ensina No livro Dos espíritos Que o espírito A essência Divina Não adoece O que que Adoece Então Os veículos De manifestação Do meu corpo Espiritual Então O meu corpo Astral Adoeceu O corpo Astral Adoecendo Ele vai Refletir No meu Perispírito E o perispírito Ele vai manifestar Para o corpo Então Quando a doença Chegou no corpo Físico Eu preciso Do médico Humano Eu preciso Do tratamento Humano Da matéria Entendeu? Se ele está Só a nível Espiritual Eu posso Muitas vezes Resolver Com passe Com trabalho No bem Com fluidoterapia Mas se já está No físico Aí é o médico Da terra Que vai me ajudar E André Luiz Ele faz Uma reverência Aos médicos Dizendo assim Os médicos São de Deus Os médicos São instrumentos Do alto Então nós temos Que confiar Temos que confiar Que ele sabe Mais que nós Porque muitas vezes A gente briga Com os médicos Não quer tomar O medicamento Porque acha Que eles não sabem Mas sabem Mais que nós Tem médico Que erra Tem médico Que erra Mas tem médico Que acerta Então temos Que entregar Um pouco Na mão Do profissional E deixar Que ele nos ajude A resolver Esses problemas De ordem Física E buscar A ajuda Terapêutica Na casa espírita Para concomitante E fazer E fazer Esse tratamento Eu preciso Sim Do passe Da fluidoterapia Eu preciso Muitas vezes Das palestras Dos cursos Do coral Para que Eu possa ir Renovando A matéria mental Que há em mim Porque nós Somos revestidos Por um halo energético André Luiz No livro Evolução em dois mundos Vai falar assim Que essa túnica Eletromagnética Ela é a representação De tudo Que nós pensamos De tudo Que nós sentimos Por isso Está tudo Estampado aqui Nessa túnica As minhas emoções As minhas frustrações Os meus medos As minhas Recordações Então É fácil De localizar Quem eu sou Como é que eu vibro Do que eu gosto E quais as minhas vontades Porque está aqui Por isso Que os obsessores Nos localizam Pelo nosso teor Vibracional Porque está tudo Impresso aqui Nessa Túnica Eletromagnética E quando Jesus Vai falar Lá do banquete Ou vai falar Da túnica Nupcial Que tem que ser Alva Que tem que ser Branca Ele está falando Disso Desse corpo Nosso Que não pode Ter mácula Então Quando nós Formos Vivenciando As emoções Aprendendo Consertando Os nossos sentimentos Esse alo energético Ele vai ficando Mais límpido Transparente A ponto De não sobrar Manchas No nosso corpo Perispiritual Mas eu só faço Isso vivendo Então viver É a nossa Única opção Não temos outra É isso que eu quero Falar pra vocês Não existe outra opção Tem que viver Mas eu não quero Viver Eu desisti De viver Porque a minha vida É cheia de problemas Não importa Essa é a sua vida Vai ter que conviver Com os problemas E aprender A viver Apesar dos problemas Porque nós não temos Outra escolha Mas e se eu Decidir Atentar contra a minha vida Vai acordar No mundo espiritual Vai ver Que continua vivo Que continua Ainda ligado Ao corpo Que continua Ainda sentindo Todo O desgosto Que sentia antes E aí vai querer voltar E naquele momento Não tem jeito Vamos ter que aguardar Outro período Vamos ter que aguardar Um rearranjo Da espiritualidade Para que possamos Internar novamente No corpo físico Então meus irmãos Precisamos falar Para os irmãos Que procuram a casa Que procuram a doutrina Olha a vida continua Está difícil viver Mas viva Porque Se viver é dor A vida é um remédio Isso é de um poeta mineiro Se viver é dor A vida é um remédio E Fernando Pessoa Ele dizia assim Que o poeta É um fingidor Finge tão completamente A dor Que finge que é dor A dor Que devera sente Porque nós Porque nós Mascaramos mesmo Nós somos poetas Nós mascaramos A nossa dor Nós Encontramos o outro Na rua Você está bem? Estou bem Como é que está? Tudo jóia? Tudo jóia Nós Ainda não aprendemos A verbalizar A nossa dor Não que tenhamos Que viver Resmungando E reclamando Mas existem pessoas Colocadas na nossa vida Que servem Para nos ajudar E nos momentos De aflições De transtorno De decepção De desamparo Eu preciso falar Para o outro Me ajude Porque eu não ando Tendo alegria de viver Me ajude Porque eu estou passando Um problema De difícil resolução E verbalizar O que não vai bem Para que nós Possamos ir saindo Desse quadro De aflição Não podemos viver Mascarando As nossas Infelicidades Nós temos que Encontrar no outro Alguém capaz De nos ajudar Porque sozinho A vida fica insuportável E Realmente Quando se está Nesse período De depressão O depressivo Ele não vê saída Ele acha que A dor dele É intolerável Não se pode mais Tolerar isso Ele acha Que o sofrimento dele É inescapável Não tem jeito Ele acha Que aquela situação É interminável Que só vai ter jeito Quando ele deixar O corpo físico Lê do engano Porque não se consegue morrer Não se consegue morrer Então meus irmãos A nossa vida É uma luta diária De todo dia Ter que buscar Mais um quanto De energia Para continuar Vivendo Mais um pouquinho Desse fluido Para continuar Animando esse corpo Para dar conta Nós realizamos Um simpósio Na cidade de Jales No dia 25 de setembro Nós trouxemos um médico Espírita Para falar A respeito do tema Suicídio e depressão E no final Do simpósio Tinha perguntas E como era Um simpósio aberto Tinha pessoas Que não eram espíritas E veio uma pergunta Que me chamou a atenção A pessoa Dizia assim Não tenho ideias De suicídio Mas desejaria Não existir Maior do que essa De não querer existir Então É a criatura Falando Olha Me ajude Eu preciso encontrar Uma maneira De ser feliz Mas cada um de nós Temos a nossa maneira De ser feliz O que serve Para ele Não serve Para mim Mas o nosso papel Enquanto coletividade É um ajudar O outro Ser alguém Que soma Que alivia A dor do outro Não alguém Que causa Problema Então nesses momentos Onde a dor É superlativa É prestar atenção Porque nós estamos Tão atarefados Tão cheios De compromisso Que nós não prestamos Atenção em quem Está ao nosso lado Na dor Que o outro Está carregando Então é parar Um pouco a vida E prestar atenção Em volta de nós Porque todos nós Somos instrumentos De Deus Todos nós Podemos ajudar O nosso próximo E isso É o que está faltando É um olhar Carinhoso Para o outro E saber Que ele Tal como nós Também tem As suas dificuldades Agora nós Poderíamos entender Outra coisa Depressão É uma patologia Estados depressivos É outra coisa O que é Um estado depressivo Veja que é Diferente Depressão E estado depressivo Estado depressivo Todos nós temos O que é O que é Um estado depressivo É um momento Em que justifica A tua tristeza Você perdeu O emprego É natural Que nos próximos Períodos Um mês 15 dias 15 dias 20 dias Você fique Em um estado depressivo Você teve Uma grande Desilusão amorosa É natural Que você entre Em um estado depressivo Você perdeu Um ente querido É perfeitamente Natural Que você fique Em um estado depressivo Sem vontade De viver Triste Sem vontade De comer Sem vontade De socializar Só que O estado depressivo É um período Curto Que depois De vivenciar A tua dor Tem que passar O que evolui Para a depressão É o prolongar Desse estado depressivo Passou 20 dias 30 dias 40 dias Não resolveu A tua tristeza Busque o médico É isso que tem que fazer Busque o médico Porque sozinho A gente não sai Então É natural Que tenhamos momentos Onde a vida Está mais pesada E isso Qualquer habitante Desse planeta De provas Expiações Vai passar Achar que você Não vai ter problema Nenhum É ilusão Então todos nós Vamos passar Por períodos De tristeza Mas nós Não podemos Perdurar Deixar esse período Se alongar Mas esse período Pode ir e voltar Pode Porque faz parte Da nossa caminhada evolutiva O que nós Não podemos deixar É que esse período Se alongue demais A ponto de fazer Que nós Não tenhamos Mais vontade Nenhuma De existir Então é lutar Para estar No corpo Lutar Para estar Na matéria O que que pode Nos ajudar A sair Desses estados Depressivos Desenvolver em nós Uma coisa que chama Sentimento de pertença É sentir Que nós Pertencemos A um núcleo Ao núcleo familiar Ao núcleo de amigos Ao núcleo da casa espírita Nós somos importantes Entende Sentimento de pertença É uma rede De proteção Contra ideias De suicídio Então saber Que você Faz falta No ambiente Que você está Quando a gente Está nessa Ideação ruim Nessa desarmonia Mental Nós achamos Que não valemos Nada Que ninguém Vai fazer Vai sentir A nossa falta Vocês já viram Muitas vezes Um bordado De miçangas Quando falta Uma miçanga É a única peça Que você vê Que não está É assim A nossa sociedade Nós fazemos Falta sim Só que muitas vezes Nós estamos Num estado Depressivo Tão baixo Que a nossa Autoestima Não nos permite Perceber Que nós fazemos A diferença Então é preciso Falar Nossa Então eu sou Importante É demais Porque as pessoas Nos fazem falta Logicamente Meus irmãos Que nós aqui Não podemos Dimensionar A dor do outro Muitas vezes A sua perda Foi muito grande Você passou Pela perda De um filho Você passou Pela perda De um marido De uma esposa De uma mãe De um pai E nós sabemos Que isso Dói Mas nós precisamos Entender Que o nosso Testemunho É continuar Vivendo Porque Os nossos Entes Que estão No mundo Espiritual Eles sentem Também Quando nós Estamos tristes Quando nós Estamos chorosos Lamentando Também Perturbam Eles no mundo Espiritual Então O nosso Testemunho É dizer Olha Eu sei Que você Está bem Mas está Tão difícil Sem a tua Presença física Aqui E peça Ajuda Para que Essa energia Que vem do alto Possa Nos envolver Para suportar A vida Longe Fisicamente Daqueles que Amamos E que se foi Não é A dor Do outro Nós não Podemos Dimensionar Mas É preciso Continuar Vivendo E os nossos Entes Que partiram Também Precisa Sentir Esse consolo Saber Que nós Estamos Aceitando Bem A separação Momentânea Caso Contrário Eles vão Sofrer Por demais No mundo Espiritual Pela Nossa Imaturidade Aqui na Terra A Terra É um Planeta De provas Expiações Que nós Temos Lições Duras Para Aprender Não é Temos lições Duras Para Aprender Então Muitas Vezes Quando a gente Fala De valorização Da vida É entender Esse processo Que a nossa Vida vai ter De sabores Sim Vai ter Momentos Onde a gente Não queria Estar vivenciando Aquelas Experiências Mas estamos Vivenciando E vamos Ter que dar O testemunho Da Aceitação Isso que é difícil Dar o testemunho Da aceitação E quando a gente Começa a entender Esse processo Da imortalidade Da alma Que eu sou Espírito Que não morro Eu tenho Oportunidades De me esclarecer E entender melhor Saber que Esse período Vai passar Porque tudo Na vida Passa A dor A dor que nós Sentimos hoje Um dia Vai passar Não há dor Que dure Para sempre Não é dor Que dure Para sempre O que dura Para sempre Meus irmãos É a felicidade A felicidade Dura para sempre Mas aquela outra Felicidade que Jesus Falava Essa dura Para sempre Quando nós Atingirmos Esse nível Espiritual De sentir-nos Feliz Essa felicidade Vai ser para sempre Mas enquanto não É essa labuta De estarmos Dia a dia Tentando ser melhor Tentando Realmente Criar Redes de proteção Para continuar aqui Suportando as nossas agruras Outra rede de proteção Trabalho no bem Engajar-se Nas lutas sociais De assistência De caridade Isso é rede de proteção Então A casa espírita É uma rede imensa De proteção Porque às vezes Nós estamos lá em casa Sem vontade Não queremos vir Não queremos pegar o carro Passar pelo trânsito Chegar aqui Mas quando chega aqui Muda Nós temos uma outra energia As pessoas A convivência Isso é rede de proteção Então vença Essa primeira barreira Que é sair de casa E se engaje Na luta do bem Venha fazer pão Venha ajudar Nas palestras Venha participar Dos estudos Isso é uma maneira Da gente Da gente se prevenir Contra as investidas Das ideias ruins Porque enquanto Enquanto nós estamos Trabalhando Nós também Somos Cuidados Somos Atenciosamente Analisados Medicados Isso tudo faz parte Porque o mundo espiritual Ele nos assiste Em todos os momentos A nossa proteção É muito grande Nós não Não temos a dimensão Disso Mas nós nunca Estamos sós Nunca estamos Abandonados Nenhum espírito Em qualquer parte Do orbe Ele está Desamparado Nas regiões Mais trevosas Nas regiões Dos abismos Existem espíritos Benfeitores Protetores Aguardando o momento Ideal Para o resgate E nós aqui Encarnados Também temos Aqueles que estão Lutando Para nos ajudar Para nos inspirar O bem Para nos motivar Para continuar A nossa vida Eu anotei aqui Alguns mitos Que nós precisamos Desmistificar Sobre suicídio E ele diz assim Pessoas que ameaçam Se matar Não se matam Ou seja Cachorro que ladra Não morde Não é assim que a gente Aprendeu? Isso é falso Porque a verdade é O suicida Dá sempre Aviso Antes Então a pessoa Que está nesse Quadro De ideação Suicida Ela sempre fala Um dia eu acabo Com a minha vida Um dia eu não volto Mais para essa casa Um dia vocês vão ver Ela sempre dá Um aviso antes Só que nós Muitas vezes Achamos Que é Uma chantagem Emocional O que Que a organização Mundial de saúde Adverte Preste atenção Nessas frases Essas são frases Alertas Preste atenção Quem quer se matar Se mata mesmo Falso O verdade é Toda pessoa depressiva Ou pessoa que tem alguma doença de ordem patológica Ela tem estados De ambivalência O que é estado de ambivalência? Tem momentos que você quer morrer Mas tem momentos que você quer viver Então esse antagonismo está em nós Uma hora eu quero alegria Outra hora eu quero tristeza Uma hora eu odeio Outra hora eu amo Isso é ambivalência E o depressivo Se for uma pessoa impulsiva No momento Dessa ambivalência Onde ele quer morrer Ele executa o ato Então prestemos atenção nisso Melhor após a crise Significa que o risco acabou Para cada suicídio Já mais ou menos Houveram 20 tentativas anteriores Os homens se suicidam mais Preste atenção Os homens se suicidam mais Mas as mulheres tentam mais O que é isso? Os homens Eles têm uma assertividade Na sua escolha pelo autoextermínio Ele é preciso Infelizmente As mulheres Por um fator até inconsciente Elas podem provocar mais tentativa Porque quem sabe Numa dessas tentativas Alguém acode Entendeu? Então os homens são campeões Do suicídio Nessa cartilha da OMS Eles são mais certeiros Nas suas ideias de autoextermínio Então A melhora após a crise Também é falsa Por quê? O que acontece? Uma pessoa fez uma tentativa de suicídio Não conseguiu Foi internada Você vai visitar no hospital Em casa A pessoa parece que passou o perigo Está tudo bem Aí os familiares respiram Graças a Deus o risco passou Isso é falso A verdade é Uma vez que ele tentou Vai tentar de novo E aí ele diz assim Após a pseudo melhora O indivíduo tem mais energia Para cumprir o autoextermínio Então Depois que ele passou Por esse problema Internou Recebeu as vistas Aparentemente ele está melhor Está guardando energia Se as ideias continuarem Suicídio não pode ser prevenido Mais um tabu Que a OMS Derrubou Dizendo que cada dez casos De suicídio Nove Podem ser prevenidos Por quê? Porque agora descobriu-se Que essas ideias Estão fazendo parte De uma doença Mental Então Se descobriu Que é uma doença Vamos tratar o doente Qual que é a verdade? Ideias Podem não retornar Se for tratado Porque a gente Imaginava assim Uma vez suicida Sempre suicida Vai sempre tentar Não Se você tiver um tratamento Com um bom médico Um bom profissional Ele vai usar o medicamento certo A terapia certa E você nunca mais vai ter aquelas ideias Então O certo é esse Então nós temos o quê? Prestar mais atenção na vida Nas pessoas E socorrer Está depressivo? Por que você está assim? Vamos conversar Vamos ouvir uma palestra Vamos arejar a sua mente Vamos encontrar uma razão Para ser feliz Vamos nos engajar Em alguma coisa E assim Certa feita Aconteceu Na vida de Marcelo 5 e 45 da manhã O relógio tocou E como um soldado Que retorna da batalha Ele levantou Meio cambaleante Lançou mão De uma corda Que estava no canto De um pequeno banco Que serviria Para falso apoio E ali Ficou imaginando Como seriam Seus últimos minutos Nessa vida inútil Que ele até então Vivera Enquanto o tempo Enquanto o tempo avançava Ele pensava Mais três minutos Dessa vida miserável Porque Quando eu morrer Ninguém sentirá falta de mim Eu acho mesmo que Nem Deus se deu conta Da minha existência E enquanto ele Pensava Eis que a campainha Do seu apartamento Toca Ele então De sobressalto Retira a corda Que já havia colocado No pescoço E pensava assim Será que um homem Não tem nem o direito De morrer Sossegado Quem é esse infeliz Que às seis horas da manhã Toca a campainha Do meu apartamento E enquanto ele pensava A campainha novamente Fez-se ouvir Ele desce do banquinho Vai até a porta E ao abrir Encontra uma mulher Toda Suada Toda desesperada Chorando E falava assim Por favor Me ajude Me ajude Porque Se o senhor não me ajudar Eu vou morrer E enquanto ele olhava Para aquele olhar De desespero Ele pensava Mas que ironia Do destino Se eu ajudar Essa criatura Quem não morre Sou eu E a mulher Olhava para ele E dizia Vamos Não vê o que está acontecendo Comigo Me ajude Me leve para um hospital A minha bolsa se rompeu E eu estou perdendo Muito sangue E ele olha Para aquela mulher E diz Mas o que aconteceu E ela diz Mas não vê Que eu estou Para dar a luz E eu estou morrendo Me leve para um hospital Aquela mulher Era Ana Maria Ele achava Que ela era Um tanto quanto Antipática Pois nunca lhe deram Um bom dia Nos corredores Do edifício E agora Estava ali Atrapalhando Seus planos Para dar fim A sua vida Ele Ficou emocionado Com ela E decidiu Que ia ligar Para que a ambulância Viesse a apanhá-la Mas ela disse Que não Por favor Me leve você Para o hospital Eu não tenho Muito tempo Me leve Ele então Lançou mão Sobre os ombros De Ana Maria E desceu com ela A escadaria Do pequeno edifício E ao chegar No pisotérrio Lembrou-se Que ia esquecer A chave Na cabeceira da cama Ele então Acomodou Ana Maria E voltou rapidamente Para apanhar E ao entrar No quarto Visualizou Uma vez mais O banquinho E a corda Olhou Para a trave Do teto E pensou Que agora Seria a hora Mas ele lembrou Da aflição De Ana Maria Pegou rapidamente As chaves E desceu Desembalado Aquela escada Ao chegar Levantou Ana Maria Colocou No banco Traseiro Do seu carro Fez como Que uma cama Ajeitou A pequena malinha Que Ana Maria Trazia E seguiu Rumo Ao hospital Da cidade Ao chegar Na primeira Marginal Percebeu Que o trânsito Estava parado Às seis horas Da manhã Ele percebeu Que o trânsito Não andava E viera Então Guarda Sinalizando Que houvera Um acidente Logo mais À frente E que era Preciso Aguardar Enquanto Marcelo Aguardava Procurava Conversar Com Ana Maria Para que ela Distraísse Um pouco E parava De sofrer E chorar Como ela Fazia No banco Traseiro Desceu Conversou Com ela Perguntando Um telefone Do pai Da criança Para que pudesse Avisá-lo Ana Maria Informou Que o pai Da criança O seu marido Tinha morrido Há três meses Num acidente De barco E que ela Era órfã De mãe E pai Desde os Treze anos Não existia Mais ninguém Apenas ela E o filho Dela O menino Que nasceria E ela Ficou sabendo No mês passado Que seria o menino Ela então Pergunta Por favor Qual o seu nome E ele Lhe diz O meu nome É Marcelo Pois é esse O nome Que eu vou dar Pro meu filho Jura pra mim Que se eu morrer O senhor Vai cuidar Do meu filho Não permita Que ele seja Entregue A nenhum Orfanato Ou que ele Fique jogado Pelo mundo Jura pela sua vida Que o senhor Vai cuidar Do meu filho Marcelo Então Olhou Para aquela Mulher Pensou Que Às vezes Deus Estivesse Lhe pregando Uma peça Como ele Poderia jurar Pela sua vida Se sua vida Não tinha valor Nenhum Se sua vida Lhe deram Uma vida Miserável Sem sentido Sem alegria Mas aquela Mulher As vascas Da morte Lhe cobrava Uma postura Ele então Olhou Para Ana Maria E prometeu Que cuidaria Do pequeno Marcelo Mas antes Disse Acalme-se Tudo vai ficar Bem Enquanto Marcelo Conversava Eis que Surge Do meio Dos carros Um enfermeiro Que portava Uma pequena Maleta Ele Aproximou-se Do carro Pois Vira O desespero Do homem Na rua Que gritava Olhou Para Marcelo E diz O senhor Me autoriza A fazer O parto Da criança Já que A pulsação Da sua esposa Está tão fraca Talvez Ela não resista Está perdendo Muito sangue Marcelo Naquele momento Olhou Para Ana Maria E olhou Para o enfermeiro E não sabia O que fazer E pensou Será Que uma mentira É capaz De salvar Uma vida E decidiu Então Que mentiria Pois Uma vida Vale muito mais Que uma mentira Ele diz O senhor Pode fazer O parto E Fez o parto Retirou A criança Ana Maria Estava muito fraca Mas Logo O trânsito Fora liberado E foram Os três Para o hospital Ao chegar Na maternidade Depois de duas horas Vieram O médico Com semblante Sério Preocupado Dizendo O senhor É o pai Da criança Por favor Anote os dados Na ficha Pois a criança Terá que ficar Conosco Por um tempo Ela está bem Mas terá Que se adaptar A nova alimentação Já que A sua esposa Não resistiu Marcelo Não sabia Se chorava Ou se ria E ele Então Assinou os papéis Deixou O número Do telefone E depois De um período A criança Fora liberado As autoridades Foram avisadas E depois De um curto processo Os juízes Determinaram Que Marcelo Ficaria com a guarda Da criança A vida Seguiu-se Tranquilamente Passado Quatro anos O pequeno Marcelo Era uma criança Feliz E um dia O pai Ao subir No sótão Percebeu ali Guardado A velha corda E o velho Banquinho Uma emoção Diferente Tomou conta Do seu ser Ele Tomou o banquinho E a corda Desceu as escadas Lentamente Colocou-a No porta-mala Do carro E for até A instituição Educacional Onde ficava O pequeno Marcelo Marcelo Contava com Quatro anos Era um menino Feliz Era um menino Que amava A vida Pelo que a vida Tinha lhe proporcionado E ao ver O pai Que viera Buscá-lo Mais cedo Ele dizia Papai Que alegria Papai O senhor Veio me ver Que alegria Vamos embora Marcelo Então Pegou o pequenino Colocou Na cadeirinha Do banco Traseiro Do carro E seguiu Para uma estrada Onde havia Muitas árvores Enquanto ele Andava As lágrimas Lhe escorriam Do rosto Olhava Pelo espelho Retrovisor E via A alegria Do pequenino Que Dizia Sem parar Papai Olha as árvores Como nos acompanham Veja os pássaros Papai Parece que os pássaros Hoje estão mais alegres Veja papai Aquela nuvem Tem a forma De um anjo E assim Marcelo andava E chorava De emoção Chegaram A uma pequena Clareira Marcelo Desceu do carro Pegou a corda E um banco Escolheu A melhor árvore Ali Enlaçou-a Um grande balanço Colocou o filho E ficaram O fim da tarde Todo Até que aquele menino Sentisse A vida Que chegava Triunfante Marcelo Ao final Da tarde Pegou o pequeno menino Deixou ali O balanço Como símbolo Da sua vitória E o pequenino Nem sabia Que a sua existência Fora capaz De devolver a vida A alguém Que já tinha desistido O pequeno Marcelo Era o motivo Da existência De um outro homem Que agora Falava a todo mundo Vale a pena viver Vale a pena Buscar um amor Para ser feliz Deus é bom Valorizemos A oportunidade Valorizemos Tudo aquilo Que já temos Os amores As oportunidades De vida O trabalho Valorizemos Esse corpo Que mesmo Com doença Com dificuldade Ele nos serve Ainda de morada Agradeçamos a Deus Todos os dias Pela oportunidade Abençoada Das experiências Que vão nos renovar Enquanto criaturas Porque um dia Alguém 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 muito sábio Diz assim Olha Deus Nós estamos sempre Pedindo as coisas Para o Senhor Nós pede trabalho Nós pede dinheiro Nós pede para chover E se chove demais Nós pede para parar Moda conheita Não afetar Nós pede amor Nós pede para casar Pede casa Para morar Nós pede saúde Nós pede proteção Nós pede paz Nós pede para deslindar os nó Quando as coisas Complicam Moda a vida Correr melhor Quando as coisas Aperta Nós reza pedindo Tudo que nos farta É uma pedição Sem fim E se as coisas Dá certo Nós vai na igreja Mais perto E no pé De algum santo Que seja de devoção Nós deixa sempre Os merréis E lá nos cofres Da frente Coloca mais um tostão Mas hoje Meu Senhor Bateu uma coisa Esquisita E eu me pus a matutar Nós pede 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 Mas nunca pergunta Como é que o Senhor está Se está triste Ou contente Se precisa de alguma coisa Que a gente possa ajudar E por esse esquecimento O Senhor há de nos desculpar Ói Deus Nós sempre pensamos Que o Senhor não precisa de nada Mas talvez não seja assim Talvez o Senhor Precisa de mim sim Precisa da minha alegria Precisa da minha bondade Precisa da minha caridade No trato com meus irmãos Nós somos seu espeio Nós somos sua criação Nós não pode fazer feio Nem ficar fazendo rodeio Nem desapontar o Senhor Nem amargar o seu sonho Que foi um sonho de amor Quando essa terra todinha criou Ói Deus Eu prometo Vou rezar de outro jeito Vou parar com essa pedição De trocar milagre por tostão Talvez eu até peça uma graça Mas antes vou ver direitinho O que eu andei fazendo de bom E se nada de bom encontrar Muito vou me envergonhar E vou pedir outra reencarnação Muita paz a todos Que Jesus nos abençoe E aí E aí E aí